Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E você conhece a expressão keep a straight face? Hmm, keep a straight face, listen and repeat. Keep a straight face significa ficar sério, segurar o riso quando nós estamos em uma situação engraçada. E keep a straight face é também usado quando não expressamos emoção ou quando ficamos impassíveis enquanto estamos mentindo ou sendo acusados de algo. Então, for example, listen and repeat. Nunca posso brincar com as pessoas em lugares públicos porque não consigo segurar o riso. I can never play jokes on people in public places because I can't keep a straight face. I can never play jokes on people in public places because I can't keep a straight face. Ela tentou manter um rosto sério, mas incapaz de conter-se começou a rir. She tried to keep a straight face, but unable to contain herself, burst into laughter. Ela mentiu sem expressar emoção alguma. She lied with a straight face. She lied with a straight face. Eu não sei como ela se manteve impassível depois de ser acusada do roubo. I don't know how she kept a straight face after she was accused of the robbery. I don't know how she kept a straight face after she was accused of the robbery. Escreva nos comentários uma frase com keep a straight face e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram e no Facebook Melhore Seu Inglês. Lá no Instagram nós também temos videozinhos diários com expressões e vocabulários de inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço e... See you next class!